Olá, queridos irmãos e amigos, povo de Deus, nação santa, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Zé Gomes e estamos aqui para a segunda lição da nossa EBD com a temática A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Uma temática muito importante. O nosso texto bíblico está em Mateus 7, 13, verso 14, Mateus 3, 1 a 10. Nós temos o texto áureo que diz assim, Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então nós podemos analisar nesse texto áureo que também há uma responsabilidade pessoal, particular e nossa que envolve a nossa salvação. O apóstolo São Paulo, na carta que escreve aos filipenses, ele diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Quando nós lemos a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 3, verso 15, a Bíblia diz que a salvação, ela agora está mais perto de nós. É o tempo agora da salvação. Ou seja, recebemos a salvação, mas eu tenho que ter a minha responsabilidade pessoal. E isso o professor, ele deve dar ênfase, ele deve dar essa tonicidade de que salvo em Cristo, eu preciso ter a minha responsabilidade pessoal, corresponder com a salvação. Por isso que o texto aqui diz assim, Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, de imediato, há uma responsabilidade pessoal. Por vezes, a falta dessa responsabilidade, o compromisso com a Bíblia, uma oração, o congregar, o buscar a Deus, pode nos levar ao esfriamento na fé. E é isso que o próprio texto bíblico, ele está dizendo para nós, aqui nesta lição. Então, é relevante, é de suma importância que o professor fale sobre isso. Nessa expressão, muitos procurarão entrar, não poderão, parece que quer dar uma ideia de que os serão salvos e outros não. Mas não é bem assim. Em 1 Timóteo 2,4, a Bíblia diz, Está claro, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é global, é universal. O amor de Deus foi por todos. Basta o homem aceitar ou então rejeitar. Agora, quando essa passagem bíblica diz, Muitos procurarão entrar e não poderão, é porque, na verdade, muitos terão um esforço próprio, uma autoconfiança em si, nas suas obras, na sua religiosidade, nas suas práticas humanas, o que, na verdade, não traz qualquer oportunidade para o homem entrar no céu. Quando nós lemos, por exemplo, Mateus 19, é dito que aquele jovem rico faltava pouco para ter direito à vida eterna, mas ele procurava pelo seu próprio esforço. E a Bíblia diz, lá em Tito 3,5, não por obras de justiça praticadas por nós mesmos. Então, nessa expressão, muitos procurarão entrar e não poderão, é devido à sua própria força, a autoconfiança, o orgulho, a religiosidade, o confiar em si. E para entrar no céu, o homem tem que esvaziar-se do seu eu, do seu egocentrismo, da autoconfiança, é a renúncia. É aquilo que Jesus Cristo disse em Mateus 16, 24. Toma a sua cruz e siga-me. Então, de primeiro momento, seguindo aqui esse textuário, o professor deve dar essa ênfase sobre essas duas particularidades. A primeira, o nosso esforço no desenvolvimento da salvação. Por isso que Jesus está dizendo, por fiar e por entrar pela porta estreita. Então, temos a salvação, ela está perto de nós, mas eu preciso desenvolver essa responsabilidade. Eu tenho que ter esse compromisso com a minha vida espiritual para desenvolver a minha salvação. Isso está claro na própria palavra de Deus. Então, nós podemos prosseguir aqui mostrando aos nossos queridos irmãos que quando nós falamos de escolher trilhar ou entrar pela porta estreita para trilhar o caminho apertado, está falando das nossas escolhas. Ou seja, quem vai optar entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado, tem que entender que está escolhendo o caminho da salvação, está escolhendo o caminho do perdão, está escolhendo o caminho da paz, está escolhendo o viver em Cristo, o que requer uma renúncia completa do eu, do pecado e das misérias dessa vida. É isso que o próprio texto está dizendo para nós. A verdade prática diz, a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Não há atalhos para o céu, não há outros caminhos. Aquela ideia do universalismo de que todos os caminhos levam a Deus não é verdadeira. Em João capítulo 14 verso 6, Jesus Cristo é bem categórico, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não por mim. Nós temos a ideia do universalismo que prega que todos serão salvos, Orígenes que era da escola de Alexandria tinha essa perspectiva, mas por outro lado haviam aqueles que falavam do universalismo, pregavam, mas não sabiam se todos seriam salvos. então havia essas duas correntes dentro do universalismo. Mas se cada professor, aluno, atentar com cuidado, de imediato essa passagem bíblica de Mateus capítulo 7 verso 13 e o verso 14 já deixa claro que a ideia do universalismo aqui ela é desfeita. Por quê? O caminho para o céu é o caminho que na verdade tem que passar por essa porta estreita e trilhar o caminho apertado. E aqui nós podemos analisar que não se fala em vários caminhos, se fala em uma porta e se fala em um caminho. Quando nós lemos por exemplo João capítulo 10 verso 9 Jesus disse eu sou a porta quem entrar por mim salvar-se-á entrará sairá e achará pastagem. Ou seja só há uma porta de entrada para o céu e essa porta é Jesus Cristo. Só que essa porta conforme o texto bíblico está dizendo aqui esse pilê do grego está falando de uma porta que é apertada não há outra opção não há outra saída como está aqui na nossa verdade prática não há alternativa o caminho para o céu é Jesus Cristo o caminho para o céu é a renúncia do eu é o morrer como diz o apóstolo São Paulo em Romanos capítulo 6 é o nascer de novo como diz João capítulo 3 verso 3 então o querido professor o querido aluno deve atentar para esses detalhes essas nuances que são descritas no texto para poder viver a vida eterna com Deus em primeiro lugar nós estamos falando é que o Senhor Jesus Cristo está deixando claro que há uma responsabilidade pessoal de cada um de nós na nossa salvação e que para entrar por essa porta temos que renunciar o eu o nosso egocentrismo a nossa carne os desejos pecaminosos e viver a vida conforme o próprio querer do Senhor Jesus observem bem que nessa expressão esforçai-vos é imprescindível que procuremos obedecer a risca as palavras de Cristo para nós realmente sermos salvos olha o que ele está dizendo é necessário se esforçar e quando ele fala isso ele está deixando claro que nós procuramos seguir a porta estreita e o caminho apertado que é o acesso para o céu de glória é o acesso para as mações celestiais então aqui você tem o padrão o professor deve falar no primeiro ponto sobre portas e caminhos nós temos aqui em primeiro lugar a porta estreita vamos atentar para essa particularidade é necessário fazer distinção entre a porta estreita e a porta larga por isso que nesse primeiro ponto nós procuramos falar sobre portas e caminhos porque o texto ele está fazendo alusão a duas portas a porta estreita e também está falando claramente aqui da porta larga e do caminho espaçoso nós temos o caminho apertado nós temos a porta estreita e estaremos falando sobre isso ok então é necessário compreendermos que essa ideia de porta estreita ela não é nova se nós atentarmos para a palavra de Deus em provérbios você pode abrir a sua bíblia comigo em provérbios no capítulo 15 no verso 24 para o sábio o caminho da vida é para cima para que ele se desvie do inferno que está para baixo veja que a bíblia ela já traz no velho testamento a ideia de caminho então não é novo é claro que essa palavra caminho ela pode expressar várias coisas pode expressar conduta pode expressar literalmente um caminho que leva a algum lugar essa palavra caminho pode ser levada para o lado metafórico que pode ser o acesso a alguma coisa mas o caminho pode nos levar ao destino e veja que aqui o caminho para o céu que é na verdade esse caminho apertado esse caminho que é comprimido esse caminho que é estreito ele vai nos levar a um destino as moradas celestiais a comunhão com o pai ao passo que tanto essa porta larga e o caminho espaçoso o destino é a destruição é a vida eterna sem Deus então em primeiro lugar você tem aqui porta estreita e porta larga você tem caminho espaçoso caminho apertado mas essa ideia de caminho como nós estamos falando ela já é uma ideia que está preconizada dentro das páginas do Velho Testamento isso é claro e quando nós atentamos para essa palavra porta ela fala de entrada entrada para uma cidade para uma casa para um edifício isso está claro na própria palavra de Deus antigamente as cidades eram muradas e elas tinham uma porta para se entrar na cidade e por vezes essa porta ela era apertada mas era ali que o cidadão entrava interessante é que quando se falava no seu aspecto metafórico de se entrar pela porta em uma cidade apontava também para a conduta porque uma pessoa que quisesse morar em uma cidade entrando pela aquela porta ela teria que adotar o estilo de vida dos habitantes daquele lugar ou daquele povoado ou daquela cidade cada cidade tinha os seus costumes as suas práticas a sua cultura o seu estilo de vida de modo que ao entrar por uma porta de uma cidade e a morar naquela cidade a pessoa tinha que na verdade quadunar-se ela tinha que relacionar-se e habituar-se com as práticas que eram desenvolvidas ou aceitáveis naquela cidade então era uma experiência que conduzia aquela pessoa a essa atividade quando Jesus diz eu sou a porta ele está dizendo que quem entra por ele vai ter a experiência da vida eterna com ele mas é necessário ter uma nova conduta é necessário ter um novo estilo de vida a partir de agora entrar pela porta é viver em Cristo e viver em Cristo segundo a Coríntios 5,17 é ser nova criatura se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas passaram e em que tudo se fez novo passar pela porta que é Cristo é a experiência da salvação e ela é apertada porque tem que ter a renúncia do eu a renúncia da carnalidade você não pode passar essa porta da experiência com Cristo carregando a bagagem de Gálatas 5,19 a 21 prostituição adultério mentira fornicação tudo que não convém não pode passar por essa porta que é Jesus Cristo tem que deixar a bagagem velha lá fora para ter acesso a Cristo Jesus o Filho de Deus então essa porta aqui ela fala de entrada para um edifício para uma cidade para uma casa mas fala de experiência o interessante é que quando nós lemos Lucas no capítulo 7 versículo 13 nós temos a expressão porta mas quando nós vamos para Lucas 13,24 também nós temos a expressão porta a primeira Piles que nós já falamos aqui é na verdade um portão é a porta do tipo mais largo que era da cidade mas quando você vai para Lucas 13,24 você tem tiras essa expressão grega tiras ela está falando de uma porta de uma casa que era diferente da porta da entrada de uma cidade essa porta da casa na verdade ela era mais estreita mas há essa distinção que se você recorrer ao texto grego você vai notar essa diferença interessante que na literatura judaica primitiva cristã fazia-se alusão à porta e isso também recorria-se ao aspecto metafórico ok agora esse imperativo de Jesus que é bem enfático entrar pela porta tem várias conotações isso no sentido cultural e espiritual entrar pela porta como eu acabei de falar no seu sentido cultural era que a pessoa tinha que viver conforme as regras os ditames e as normas daquela cidade que o cidadão ao passar pela porta teria que adotar os costumes daquele povo daquela cidade adotando a sua cultura o seu ambiente os padrões ali estabelecidos então Jesus quando ele diz eu sou a porta quem passar por mim vai ter que viver no estilo dele na forma dele no querer dele quando lemos João 7 38 Jesus diz quem crê em mim como diz as escrituras então ao passar pela porta da experiência com Cristo você tem que viver esse momento conforme o próprio texto está falando aqui ok entrar pela porta é uma decisão para se viver uma nova caminhada uma nova caminhada que você vai aprender de Jesus vai viver com Jesus vai renunciar o pecado renunciar o diabo inimigo que era o seu senhor para viver debaixo do senhorio de Cristo entrar pela porta estreita aceitando esse categorismo imperativo de Cristo entrar e pela porta estreita é na verdade aquilo que está em Gálatas 2 20 não mais eu mas Cristo vive em mim é isso que o próprio texto está falando então você tem aqui a porta estreita e você tem também aqui dentro o caminho apertado quando se fala aqui desse caminho apertado nós temos aí a expressão grega estenós essa expressão grega apertado vem desse verbo grego que na verdade dá a ideia de prensar prensar as uvas espremer pressionar com firmeza é o caminho comprimido contraído e aí quando se fala dessa expressão apertado é também a ideia de aborrecer de afligir de angustiar então veja que para viver em Cristo você tem que passar pela porta estreita e tem que viver no caminho apertado quando você pega essa expressão figuradamente apertado não tem conjectura não tem possibilidade não tem aquela ideia ah eu acho que dá certo eu acho que eu tenho que viver assim não cabe aqui o universalismo apertado e nós podemos analisar aí é a necessidade claramente queridos do arrependimento é isso que o texto ele quer falar para nós é necessário arrependimento abandono do eu das nossas ideias ou seja o destino de quem segue a porta estreita e o caminho apertado é a salvação agora nós temos em segundo lugar a porta larga e o caminho espaçoso a porta larga e o caminho espaçoso a ideia que se tem aqui é a vida sem Cristo é a vida sem compromisso é a vida que na verdade a pessoa segue seus valores suas ideias suas conjecturas na porta larga e no caminho espaçoso ao liberalismo total a pessoa vive como quer é a caminhada que não tem exigência nenhuma Cristo não está lá não há placas proibindo nada a sensação é de liberdade a sensação é de uma vida feliz mas a pessoa que passa a viver ou a entrar pela experiência da porta larga e do caminho espaçoso o que pode acontecer conforme a Bíblia é a caminhada com um destino sem Deus sem paz e sem salvação na porta larga nós temos a ideia do naturalismo do secularismo da pós-modernidade da ideologia de gênero do casamento contrário aos princípios bíblicos da teologia neutra na porta larga você vive como quer ninguém é dono da sua vida ninguém pode dizer nada contra você então esse é o sentido mas olha o que Jesus Cristo diz os que entram por esta porta larga e trilham o caminho espaçoso o fim é a destruição é isso que o próprio texto fala é a perdição o destino final de quem anda pela porta larga e o caminho espaçoso é uma vida sem Deus então é muito importante falarmos sobre isso agora no segundo ponto da nossa lição nós falamos aqui porque entrar pela porta estreita é difícil qual é a ração disso é difícil porque a luz de Mateus 16, 24 o egoísmo humano não pode passar o pecado não pode passar pela porta estreita o ego inflamado inflado por esta vida terrena não pode passar pela porta estreita a porta estreita ela não tem atrativo ela não tem qualquer brilhantismo no sentido de atrair pessoas na porta estreita a verdade é a renúncia a verdade é que a pessoa precisa reconhecer que é um pecador e voltar-se para Deus e nada mais e aí o texto de Mateus 16, 24 deixa isso bem claro quem quer na verdade viver ou entrar pela porta estreita tem que ter compromisso tem que ter uma vida de intimidade com Deus aí vem o arrependimento vem a renúncia como está em Mateus 4 17 o professor deve falar isso que muitos hoje na atualidade não fala sobre a renúncia não fala sobre o arrependimento João Batista em Mateus 3, 8 começou falando sobre o arrependimento Jesus em Mateus 4, 17 pregava o arrependimento então é difícil entrar pela porta estreita porque a pessoa não quer abandonar o seu eu o seu pecado a sua vida os seus desejos pecaminosos é isso que está aqui no próprio texto bíblico então a porta larga e o caminho espaçoso é a vida do mundanismo e a bíblia diz em 1 João 2, 15 que não devemos amar o mundo e nem as coisas que no mundo há Tiago 4, 4 diz que aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus então quem vive entrando pela experiência da porta larga e do caminho espaçoso é dominado pelo prazer pecaminoso o prazer hedonista é dominado pela vida mundana pela liberdade a vida sem limite sem regras sem obediência sem fidelidade sem compromisso sem fé e sem a direção de Deus a porta larga e o caminho espaçoso é a carne reinando então isso é muito sério nessa porta larga e no caminho espaçoso as placas que se tem no caminho sinalizando é você pode se prostituir você pode ser o que você quiser você pode levar uma vida impura você pode ser idólatra você pode ser feiticeiro você pode ser desobediente você pode praticar pedofilia você pode praticar aglutonaria você pode praticar bebedice as dissenções as heresias são as placas que vocês vão encontrar nesse caminho espaçoso então a porta estreita e o caminho apertado tem muitas exigências e são essas exigências que as pessoas não querem trilhar para finalizar no ponto 3 da nossa lição como vocês estão vendo aí entrando pela porta e pelo caminho do céu para entrar pelo caminho do céu a porta que Jesus é preciso três coisas primeiro arrepender-se dos seus pecados fale isso professor dessa ênfase o que João Batista pregou o que Jesus pregou sobre o arrependimento Isaías Jeremias pregaram sobre a necessidade do arrependimento para se viver em comunhão com Deus hoje muitos não querem pregar essa temática mas é o caminho para termos acesso ao céu o arrependimento confessar os pecados há uma coisa muito interessante que eu falo nesse livro o livro de apoio que você eu quero que você compre esse livro não somente para acompanhar a lição mas para que você fique com ele porque aqui nós temos as noções básicas de como se viver a vida com Deus veja que João Batista traz algo novo que vai ficar na tradição da igreja é a confissão particular quando nós lemos a própria palavra de Deus em números tinha o dia da expiação pública mas João ele dá ênfase a confissão particular então arrepender-se confessar os seus pecados e produzir frutos dignos de arrependimento não basta apenas passar pelo batismo e viver a santa ceia para se caracterizar uma vida de comunhão com Deus tem que ter a produtividade não pode ter só folhas só religiosidade só aparência só louvor é preciso frutos dignos de arrependimento como está em Mateus 3 8 portanto medite nisso que Deus os abençoe para sempre amém